Fala galera! Continuando aqui as nossas mini-aulas sobre Caged. Vamos pegar a posição então do desenho de Lá menor, que é esse aqui. E no mesmo formato da aula 1 dos acordes menores, vou ser mais objetivo aqui, já em vista que eu passei as primeiras aulas com maiores, já detalhando cada trechinho aí do braço, cada pedacinho do braço. Então, Lá menor é esse cara aqui. Vamos transformar ele aqui assim. Eu preciso prender com a pestana 1ª e a 5ª corda, ok? Então, vem uma casa para frente, um semitom à frente do Lá menor. Lá sustenido menor ou Si bemol menor. Esse é bem conhecido. Si menor. Dó menor. Dó sustenido menor ou Ré bemol menor. Ré menor. Ré sustenido menor. Ou Mi bemol menor. Ou Mi bemol menor. Mi menor. Fá menor. Fá menor. Fá sustenido menor ou Sol bemol menor. Sol bemol menor. Sol sustenido menor. Lá bemol menor. Ou Lá bemol menor. E Lá menor. Todos no modelo do Lá menor. Lá bemol menor. Lá bemol menor. Lá sustenido menor ou Si bemol menor. Bm Dm 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 Em Fm Fm Gm 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 Ou Lm E Lm Modelo Próprio Lm Então Pegando a sequência dos acordes menores Agora falando sobre o Lá Fiquem ligados no TV Cifras Qualquer dúvida Comentem na aula Que eu estou sempre respondendo a galera Inscrevam-se no canal também galera Até a próxima Tchau 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 Tchau